Onde um caminhão carregado de areia, esse aqui ó, vindo na mão de lá, descendo, perdeu o freio, saiu repimbocando, derrubando as árvores lá, bateu num carro de frente, tem vítimas lá ainda, cadê Betinho, cadê Betinho? Bombeiro no local, imagem ao vivo, cadê Betinho, cadê Betinho? Cadê tu Betinho? Vai Beto, 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 Betinho, cadê tu Betinho? É isso aí, a gente continua aqui na Avenida Beira Rio, nesse acidente que de fato chama a atenção de quem passa, muitas pessoas parando por aqui pra ver, inclusive deixando o trânsito pra quem vem no sentido Praia Centro, bem complicado. Deixa eu mostrar aqui logo o trânsito rapidamente, pra gente continuar atualizando as informações acerca dessa quase tragédia, por que eu tô dizendo quase? A gente sabe que tem três, quatro pessoas feridas, contando aí com um bebezinho de dois meses de idade, ele que tava no carro, que acabou também se ferindo, e como a gente já ouviu do militar, do cabo do Corpo de Bombeiros, que também participa desse resgate, a maior preocupação agora é com esse bebezinho, inclusive a gente vai tentar atualizar o estado de saúde dessa criança que estava dentro do carro. Voltando a falar sobre o trânsito, esse lado onde aconteceu o acidente tá totalmente interditado. Pra quem vem do centro, tá indo no sentido Praia, não tem como passar, tem que pegar as vias alternativas aqui de uma pessoa. Já pra quem tá vindo no sentido Praia Centro, aqui bem nesse lado, tá um pouco complicado, mas não tá tanto, né? A pessoa só para aqui mesmo no local do acidente e depois segue aí o fluxo normal. Só ressaltando, a gente sabe que tem muita gente chegando agora no nosso programa aqui no Povo na TV, esse caminhão, essa caçamba aí carregada de terra, descia aqui na Antônio Gama. Descia, descia, descia. A informação que a gente confirmou aqui já com o Corpo de Bombeiros Militar é de que o motorista, que era aquele senhorzinho que a gente mostrou sendo resgatado, saindo da ambulância do Corpo de Bombeiros e indo pra ambulância do SAMU, né? Com ferimento no braço direito, mas tava com o centro orientado, inclusive contou tudo o que aconteceu. Ele contou pra os militares aqui que ele descia, né? Aqui na Antônio Gama, foi frear, pisou no freio e o veículo não respondeu. Ele passou direto, acabou atingindo primeiramente esta árvore, né? E depois que atingiu a árvore, ele passou pra outro lado da Avenida Beira Rio e já atingiu o veículo. A gente vê ali, vem cá, vem cá, Gustinho. Passar inclusive pelo óleo aqui, óleo derramando na pista. Agora há pouco os bombeiros fizeram um procedimento pra evitar qualquer tipo de curto-circuito no veículo, cortando aí os fios na parte elétrica do carro. Mas essa imagem aqui, ela é muito forte. Por quê? Porque basicamente esse caminhão, essa caçamba, torou no meio com impacto. Passou pelo canteiro central, atingiu a árvore, atingiu esse outro carro aqui, que aí tinha o maior número de feridos, de fato, estava neste carro. E depois, foi só aí que esse caminhão, essa caçamba, acabou parando neste local. Essa foi a informação repassada aí pelo motorista deste caminhão, desta caçamba, que acabou, de fato, perdendo esse controle por conta da falta de freio no veículo. Posso dar uma palavrinha com o senhor, comandante, rapidamente, só pra atualizar essa situação. De fato, foram quatro pessoas feridas, três que estavam no carro e o motorista desse caminhão? Positivo. Três vítimas no veículo menor, incluindo a criança, e o condutor da caçamba, né? Mas, graças a Deus, são escoriações leves. Em relação ao bebê, ele até conversava com outro cabo também do Corpo de Primeiros Militar, ele contava que a preocupação maior era com o estado de saúde do bebê. Como é que estava a situação dele após essa colisão? Na verdade, eu não cheguei a ver o bebê, que ele já estava em atendimento com o SAMU. O SAMU já estava atendendo o bebê e a mãe. E o procedimento que vocês fizeram foram nas outras vítimas, todas conscientes orientadas? Isso, conscientes orientados, só escoriações leves. Inclusive, o motorista da caçamba, né? Que ele que contou a história que faltou freio e tudo mais. Positivo. Também, graças a Deus, escoriações leves também. E poderia ter sido uma tragédia maior aqui, né? Isso, poderia ter causado uma tragédia maior, inclusive as famílias do veículo menor ter ficado presas nas Ferrari, né? Deixa eu parabenizar o senhor em nome de toda a corporação que veio aqui trabalhar, fazer esse resgate, salvando vidas. O Cabo Valdeci, do Corpo de Bombeiros Militar, realizando esse procedimento junto com todas as equipes. É isso, Erling. Como eu disse desde o início, isso aqui poderia ter sido uma tragédia muito maior. Porque o veículo... Vem cá, Agostinho, mais uma vez. Vou mostrar outro detalhe aqui, ó. Porque a colisão foi no capu ali, na parte do motor. Por pouco, no atingir em cheio, a parte aqui do motorista ou do passageiro. Tinham três pessoas no carro. Então, poderia ser, de fato, a colisão direto no local onde estava o motorista. E a gente poderia mostrar, infelizmente, pessoas mortas. Mas, graças a Deus, de fato, a colisão bateu toda em cheio, em peso ali, na parte do capu, na parte do motor. E essa imagem é a que fica, Erling. Avenida Beira Rio totalmente fechada, com a caçamba partida ao meio depois desse acidente. Volto contigo. Obrigado, obrigado, Betinho. Resumiu aí, uma caçamba partida ao meio é ferro puro, viu? A vida é feita de detalhes, né? O primeiro detalhe é essa caçamba vinha descendo aquela ladeira que o Betinho mostrou. Se não fosse essa árvore aqui, aquele senhorzinho que a gente mostrou agora há pouco, que era o condutor da caçamba. Essa caçamba, se não fosse a árvore aqui, teria descido, tem um desfile lá dentro, tem um barranco ali embaixo, tinha descido direto. A vida desse senhorzinho aí foi resumida por essa árvore aqui. Foi salva, poupada por essa árvore aqui, viu? Porque senão não segurava, não. E o detalhe da porta? O que é um segundo no trânsito? Olha aí, se não fosse aquela árvore aí, tinha descido direto, barreira abaixo aí, barranca abaixo aí. E caçamba abaixo, imagina, caçamba abaixo, carregada de areia. A vida do senhorzinho aí tinha ido embora, que é o motorista, tá? E o outro detalhe, um segundo de tempo a mais. Olha essa imagem aqui, ó. Tá vendo onde bateu, onde peitou a carreta? A caçamba, um pouquinho a mais tinha batido na porta. Do lado de lá, em cheio, na condutora, tá? Daqui a pouco a gente volta mais com a informação. Betinho, o nascimento continua lá. De agora pro modo de agora, de momento, é Vita, Avenida Beira Rio. Vou entrar com outra ação.